o povo de Deus boa noite a todos grande abraço do pastor Gilvan Marques para você toda a sua família desejo que você esteja bem e que mais uma vez nessa noite maravilhosa de domingo você possa ser agraciado aí pelo poder de Deus nesta oração que vamos fazer a partir desse momento aonde você tiver meu amigo minha amiga eu quero chamar a tua atenção para você parar alguns minutos é jogo rápido você vai participar comigo dessa oração da noite vai receber uma bênção toda especial da parte do nosso Deus e posteriormente eu quero dizer a você que eu vou estar trazendo uma bênção toda especial no final para a tua vida para você que está desempregado amém fica comigo nessa oração até o final antes da oração quero compartilhar com você esse versículo bíblico que está lá no livro de Mateus capítulo 15 o versículo 28 diz assim Jesus respondeu mulher grande é a sua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada amados irmãos a fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver mas consegue acreditar estamos em mais uma noite eu não sei como está tua vida não sei como você está me escutando agora nesta pequena reflexão da oração que vamos levar para você talvez esteja faltando tudo aí na tua casa vivendo uma situação financeira caótica sabemos que as dificuldades traem com elas muitas coisas inclusive enfermidades problemas nos relacionamentos uma infinidade de coisas no entanto irmãos eu tenho certeza de que Deus sempre socorre aquele que pede a ele eu não sei se você tem pedido ou talvez você tenha pedido muito e pediu da forma errada deixa eu te dar só uma dica antes de levar você para oração nunca peça para ostentar Deus não responde esse tipo de oração nunca peça para querer mostrar alguém que você é escolhida ou que serve a Deus Deus também não responde esse tipo de oração as orações que Deus atende é a oração que as pessoas fazem para engrandecer o nome de Deus e que colocam acima de tudo a vontade de Deus como prioridade a vontade dele tem que ser feita tanto na terra como no céu se você seguir esses parâmetros a sua oração vai ser ouvida agora e você vai ter liberalidade de bênçãos na tua vida a partir deste momento quando eu acabar essa oração a tua história vai mudar você acredita nisso para alguns minutos para orar comigo Senhor meu Deus e meu pai Deus todo poderoso eu reconheço que sou apenas um servo mas eu sou um servo meu Deus que procura mesmo nos meus defeitos mesmo nas minhas fraquezas mesmo reconhecendo que eu não tenho poder de nada buscar a tua presença na minha vida Senhor Senhor perdoa os meus pecados me ensina Senhor a orar me ensina a falar contigo Deus abre as portas Senhor não só na minha vida mas na vida de cada pessoa que ora comigo meu pai que eu venha diminuir mas que o Senhor venha a cada dia meu Deus Deus crescer e aparecer na minha vida e neste canal de orações ó meu Deus vai dando livramentos a cada pessoa que ora comigo nesta oração da noite vai abençoando essas vidas pai vai liberando sobre esta pessoa que está passando apertos financeiros ó Deus ó Deus uma bênção meu pai abre nem que seja uma janelinha para ela ter o sustento nem que seja da comida Deus eu te apresento aqui nesta oração os jovens a juventude de nossa nação vai abençoando cada um deles meu pai libere não só sobre mim mas cada um dos teus filhos que oram comigo aqui agora meu pai condições para que o pão de cada dia nunca venha a faltar meu Deus me dai o pão de cada dia eu te peço eu te imploro Senhor cada pessoa que ora comigo agora que possa receber meu pai em suas casas uma quantia para resolver esse problema Deus mas que acima de tudo pai o Senhor possa abrir as portas para que essas pessoas venham trabalhar e ter o seu sustento porque uma certa quantia uma cesta básica só resolve por aqueles dia e depois então meu Deus eu coloco diante de ti cada pessoa que ora comigo nessa noite e que está desempregado que precisa com urgência meu Deus de uma benção em suas vidas nesta área vai meu Deus derramando teu poder agora nesse momento sobre cada um dos teus filhos que comigo oram nessa noite de domingo neste primeiro dia da semana eu determino uma benção sobre as vidas dele você que chegou até o final deste vídeo eu falei que tinha uma benção para você neste final eu quero que você em nome de Jesus abra suas duas palmas da mão aí onde você está eu vou determinar pela minha fé usado pelo por Deus e pelo Espírito Santo eu quero ministrar da parte de Deus agora para você que está aí sofrendo desempregado desempregada faltando as coisas você vê seus filhos pedindo comida você vê sua esposa desesperada você vê seu esposo já desesperado e tem situação que você está querendo até fazer coisas erradas mas nessa noite Deus me trouxe aqui para trazer alívio ao teu sofrimento abre as tuas palmas da mão se já estiver aberta eu quero que você em nome de Jesus Cristo pegue a sua carteira profissional se possível pause esta oração vá buscar sua carteira coloca ela na tuas mãos e eu quero determinar agora na autoridade do nome de Jesus Cristo que todos aqueles que estão usando desta fé no nome de Jesus de Nazaré eu declaro ainda esse mês uma porta aberta para você você vai preparar os seus currículos e vai entregar e Deus vai abrir a porta para você aleluia e você vai testemunhar que Deus ainda é Deus na terra e Ele faz como Ele quer está determinado agora na tua vida usa a tua fé e recebe uma porta aberta da parte de Deus na tua vida em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo está determinado diga amém diga eu recebo diga eu creio se você não é inscrito neste canal eu quero pedir a sua ajuda agora inscreve-se nesse canal aí quero que você faça o seguinte peça para seu marido se inscrever ou melhor pegue o celular dele escreve ele nesse canal pegue seu filho escreve ele nesse canal me ajude eu preciso crescer esse canal e preciso da sua ajuda vidas precisam receber estas mensagens de oração que nós colocamos aqui diariamente então me ajuda em nome de Jesus é o que eu te peço fica na paz e até a próxima oração se Deus quiser